Maria Manuela Eitao Marques, Ministra da Presidência, esteve de visita à Aldeia de Fornelos, Conselho de Santa Marta de Penaguião, naquele que foi o 6º Encontro de Cantadores de Janeiras. A visita surgiu no âmbito de uma promessa feita no ano passado, quando da visita do grupo de cantares à residência do primeiro-ministro, António Costa, que na altura estava ausente. A tarde começou com uma visita ao Museu do Grupo de Cantares Tradicionais de Fornelos. Olha, vim cumprir uma promessa, uma promessa feita às mulheres de Fornelos. Eram mais mulheres que elas, mas também havia alguns homens, que ano passado nos foram visitar, no dia 6 de janeiro, nos foram cantar as janeiras à residência do senhor primeiro-ministro, estava então a substituí-lo, que ele estava na Índia, e durante o lanche e dos dias mamnos na conversa, e eu fiz-lhes uma promessa, que se este ano ainda fosse ministra, faria ao contrário, seria eu que vinha ouvir cantar as janeiras a Fornelos. E aqui estou. Gosto muito, valorizo muito este trabalho de comunidades que cantam em conjunto, que dançam em conjunto, que convivem, que conversam, que saem de casa e preservam tradições culturais. que, no fundo, valorizam o futuro através da herança do passado. Este conhecimento é fruto do nosso trabalho, da nossa proximidade, e da forma como, de facto, os primeguenses se mostram às pessoas, se dão às pessoas, e que demonstram que, de facto, sabem acolher. Foi com grande honra e orgulho que nós, o ano passado, fomos subidos na residência da Sra. Primeira-Ministra, que na sua ausência, a Sra. Ministra não se viu muito bem, que marcou um dia para Santa Marta de Neguião, e principalmente para Fornelos e para o Grupo de Cantares, e que, desde logo, se manifestou vontade de nos visitar. Foi com agrado que recebemos, quando lembrámos o convite, a aceitação logo da primeira hora, e que nos permite estar aqui, hoje, em festa com a Sra. Ministra e partilhar com ela as nossas necessidades, mas, principalmente, os nossos projetos. O Grupo de Cantares Tradicionais de Fornelos surgiu em 2001 e é constituído por 16 membros, mas conta com mais de 100 associados na aldeia. A simpatia e a qualidade do trabalho do grupo, de imediato conquistaram a Ministra da Presidência. Está a correr muito bem, este é o sexto encontro, sinal que, pelo menos há seis anos, as coisas já estão a evoluir, está tudo muito alegre, é um grupo muito alegre. Claro, há sempre coisas a melhorar, principalmente na parte musical, mas é um grupo muito alegre e as coisas estão a correr muito bem. Nesses últimos cinco, seis anos, temos tido uma atividade intensa. No verão, tem sido cinco meses seguidos com as atuações e a animação do comboio histórico, que realmente muito nos proporcionou, sim, a nossa atividade. E no Sote, já fomos o Lourdes, o Santiago Compostela, e nós já fomos o Algarve, o Beja e por aí fora. Nos últimos seis anos, sim, as coisas têm dado muito intensas. Foi junto à fogueira e ao som das voltas dos vários cantadores que terminam um dia de festa, com um significado especial para a aldeia de Fornelos. Esta edição do Encontro de Cantadores de Janeiro contou com a atuação de dois grupos convidados, vindos da régua e de Rezende, e claro, do grupo anfitrião, que fez as delícias dos presentes. Aplausos.